Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para vocês sobre o que estudar para os concursos de polícia. Eu sou o professor Jário Teixeira e tenho um enorme prazer em participar aqui desse grupo do séries Cursos Online e dessa vez eu vou orientá-los em relação a isso. O que estudar para concursos da área de polícia? Bom, normalmente esses concursos vêm sendo elaborados pelo CESP, o Centro de Seleção da Universidade de Brasília e normalmente trazem dois blocos de conteúdos, um de raciocínio lógico propriamente e um de raciocínio lógico matemático, que às vezes vem como matemática mesmo. No final das contas, vamos dizer que é raciocínio lógico e matemática. O que é que se cobra da parte de lógica? Todo o conteúdo da lógica das proposições até a lógica de argumentação. Então você tem que estudar toda aquela parte que fala de proposições, o que são proposições simples e compostas, tabela verdade, todos aqueles operadores lógicos, o se então, o i, o ou, 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 se somente se, negação, estudar as equivalências, fundamental isso aí, gente, anota esse ponto como da mais alta importância, as proposições equivalentes, aquele teorema do contra-recíproco ou modus tollens, leis de Morgan, enfim, todas aquelas regrinhas de equivalências, os argumentos, não é, o uso de diagramas, expressões quantificadoras lá na análise da validade de argumentos, isso é indispensável. Dessa parte do raciocínio lógico, o que é que eu destaco aí? Sem dúvida, proposições equivalentes e argumentos, são os dois pontos mais cobrados, que mais caem provas do CESP nessa área de polícia, ok? Bom, no outro bloco, a parte de matemática, o que é que normalmente se cobra? Vamos lá, conjuntos, contagem, que é análise combinatória, e probabilidades, esse trio aí vem sempre juntinho ali, não é, então problemas com conjuntos, aqueles quesitos em que você faz aquelas bolinhas, lembra dos conjuntos para enchendo aquelas quantidades ali, não é, e problemas de contagem com probabilidades, então vai falar de arranjo, de combinação e de todos aqueles cálculos de probabilidades. E no final dessa parte de matemática, o CESP costuma botar um item que é assim, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Isso vai fazer com que você tenha que estar em dia com muita coisa ou boa parte da geometria, destacando-se o que aí? As áreas das figuras, o volume dos corpos sólidos e alguns conceitos básicos de trigonometria, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, teorema de Pitágoras, não é, coisas elementares, mas que às vezes estão esquecidas lá atrás e na hora da prova a gente precisa delas. E problemas matriciais, quer dizer, você vai ter que lembrar aí como é que faz uma operação com matriz, como é que soma matriz, como é que multiplica matriz, não é, e nesse item de problemas matriciais, a banca também embute aí probleminhas de sistemas de equações, que por serem resolvidos, se você quiser, não é, por equações ou por matrizes, se torna um problema matricial. Então, tanto você tem que dominar as operações com as matrizes, como também resolver um sisteminha de equações ali, substituindo uma equação na outra. Então, da parte de matemática, qual é o destaque? Disso tudo aí eu destaco, sem dúvida, a parte de combinatória e probabilidade. É isso que sempre cai. O restante cai um pouco, às vezes numa prova cai um, não cai o outro, cai outro, não cai um, mas combinatória e probabilidades sempre caem. Então, resumindo tudo, se fosse para apostar na maior incidência, equivalências de argumentos na parte lógica e análise combinatória e probabilidades na parte de matemática. Isso não quer dizer que os outros itens não sejam importantes. são importantes, sim. Todos são importantes e vocês têm que aprender tudo isso, ok? Ah, Jairo, mas onde é que a gente vai encontrar isso aí? Tu falou tanta coisa aí, onde é que eu encontro isso para estudar? Ora, aqui no Séris Cursos Online você tem tudo isso aí mastigadinho, explicadinho, para você fazer uma prova show de bola e conseguir aí a sua tão sonhada aprovação, ok? Então, aquele abraço e até a próxima oportunidade.